Trabalhar nos prontos-socorros de Belém está cada vez mais difícil para os médicos anestesiologistas. Eles afirmam que não possuem condições mínimas de trabalho exigidas pelo Ministério da Saúde. Faltam aparelhos e os que existem estão sucateados, colocando em risco a vida dos pacientes. Cerca de dois meses atrás foi feita uma denúncia da cooperativa de anestesistas, através de seus advogados, e enviada ao diretor do pronto-socorro municipal, denúncia essa, que mostrava a eles em torno de oito ou nove itens importantíssimos e que precisavam ser imediatamente corrigidos. Até hoje, nem um item foi corrigido. Por isso, o motivo da paralisação. Este é o principal motivo da paralisação. Se não bastasse, os médicos ainda estão sem receber os salários há meses. Por exemplo, o último mês pago pela SESMA a nós foi o mês de maio. Diante dos problemas e dos prejuízos que a paralisação causa à população, os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram com uma ação civil pública, pedindo providências à SESMA e solicitando aos médicos o retorno dos serviços. Além dos prontos-socorros, os médicos ameaçam deixar de atender em todos os hospitais conveniados ao SUS. Vai paralisar todas as cirurgias eletivas em toda Belém, segunda-feira. Se ela não pagar até sexta-feira, e ela deixar não ter dinheiro, as cirurgias eletivas de Belém, todas, em todos os hospitais, vão parar. Se ela não pagar até sexta-feira, e ela deixar de atender em todos os hospitais.